Te peço de joelho Se você deixar, minha boca sente os beijos E com esse desejo, que ninguém vira topo E me deixa louco Louco, pra beijar teus lábios Sentir o seu corpo grudado no meu Me devorando todo E eu não vou te perdoar Se você me deixar aqui sozinho Eu não vou te perdoar Se você me deixar Se você me deixar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Te peço de joelho Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar Eu não vou te perdoar E dê mais uma chance De se apaixonar Por suas promessas Que eu tô quase louco Ai, 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 ai Eu não vou te perdoar E eu não vou te perdoar Se você me deixar Alex Ronaldo É que eu tô louco Pra beijar teus lábios Sentir o seu corpo grudado no meu Me devorando todo E eu não vou te perdoar Não vou te perdoar Não vou te perdoar Desfaz essa mala